Você sabia que o troco no comércio tem que ser em dinheiro, em moedas e não em outros produtos? Foi sancionado, é lei, é direito seu. Um projeto de nossa autoria acaba com aquela história de troco em balinhas. É lei e ele tem que devolver para você o seu troco em dinheiro, o valor integral. E se ele não tem este valor, ele tem que arredondar em seu benefício. Aqui no Paraná, o troco é um direito seu. É direito seu. Uma iniciativa do deputado estadual Requião Filho, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor.